Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUS para trazer para vocês mais um vídeozinho de regras e hoje eu vou trazer aqui o Ilha Proibida, o joguinho da Devira aqui no Brasil, acho que ele já está na segunda ou terceira impressão dele, né? Tem essa, estou só com a tampa aqui, mas é de lata, a caixinha dele é muito bonita, muito legal, tem um relevo aqui. Então pessoal, o Ilha Proibida é um jogo cooperativo de 2 a 4 jogadores, onde o objetivo é o seguinte, é uma ilha que era protegida pelos arqueanos, que era o povo que protegia essa ilha, que eles tinham 4, eles podiam manipular os 4 elementos, né? Água, fogo, terra e ar, a partir de certos 4 tesouros. E a ilha ficou protegida por quê? Porque se alguém tentasse lá para pegar esses tesouros, a ilha teria um sistema que ela começaria a afundar para não deixar as pessoas escaparem com o tesouro. E a ideia do jogo é exatamente essa, nós vamos ser aventureiros, 2, 3 ou 4 que vão entrar nessa ilha e vão tentar capturar esses tesouros e sair dela vivo. Para isso, a gente tem que recolher 4 cartas de cada um desse tesouro, aí um de nós tem que estar com essas 4 cartas, ir até um dos certos locais da ilha correspondente a esse tesouro, descartar as cartas e pegar um tesouro. Depois que a gente já feito todos esses 4, pegar os 4 tesouros, nós temos que ir até a pista de decolagem e conseguir escapar. Então é um jogo onde tem habilidades especiais, cada um vai ser um explorador diferente, com uma habilidade diferente. A gente faz 3 ações entre 4 possíveis e depois a gente compra a carta de tesouro e compra as cartas que vão afundando a ilha. Depois vem a carta de enchente que faz as cartas aparecerem novamente, que tu pode ir perdendo parte da ilha, certo? É um jogo muito divertido, é um jogo rápido, eu considero um bom getaway de cooperativo, né? Para o pessoal que não conhece nenhum jogo cooperativo, eu acho que é um excelente jogo, eu uso muito com a gurizada na oficina, tá? Então vamos lá para as regras, não se inscreve, não se esquece pessoal, se inscreve no nosso canal aí para tu estar sabendo quando é que chega a novos vídeos, né? Nos segue no Face, no Insta e também procure aí o nosso podcast, o Papo de Edu, certo? Então vamos lá, regras de Ilha Proibida, valeu! Muito bem pessoal, vamos lá então, vamos explicar as regras aqui do Ilha Proibida. Eu deixei já aqui o setup semi pronto, eu vou explicar para vocês o que a gente faz, tá? Primeira coisa, a gente tem o seguinte, nós temos a ilha que tu vai formar com os tiles, então tu vai fazer um quadrado aqui, ó, 4 por 4, depois bota mais 2 nas partes centrais em cada lado desse quadrado, tá? E aí tu vai ter botado todas as fichas da ilha, isso aí forma a ilha que a gente vai explorar, tá? E aí depois eu vou falar algumas coisas que vocês têm que notar conforme for fazer o setup. o que mais que a gente vai fazer? Tem o baralho de alagamento, que é esse baralhozinho azul aqui, o que ele tem nesse baralho? Ele tem cada um desses espaços da ilha aí, tá? Então eles aparecem aqui, então esse baralho azul tu vai usar aqui e a gente já vai usar ele no setup. Também temos aqui o baralho de tesouros, que ele tem cartas especiais, né? Eu não estou mostrando para vocês, aí fica difícil, mas aí tem cartas especiais e cartas de tesouros, tu também vai embaralhar e vai deixar aqui que a gente já vai usar no setup também. Aqui é o nível de água da ilha, tá? Então tu tem que escolher aqui qual nível tu quer. O primeiro aqui é o fácil, normal, elite e lendário. Então é onde começa esse marcadorzinho aqui, é de acordo com o nível de dificuldade que tu quer jogar. Então, iniciante aqui, né? Que é o fácil. O primeiro nível é bom para quem está começando no jogo, é bom jogar a primeira partida nesse nível aí e depois partir para desafios maiores, tá? Também deixei aqui os quatro tesouros que representam os quatro elementos, né? Água, terra, ar e fogo, né? Então tá, essa é a preparação inicial. O que a gente vai fazer agora? Depois que a gente separou os baralhos, a gente vai começar a fazer o seguinte, o alagamento da ilha. O que que acontece? Tem que fazer o alagamento inicial da ilha. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essas cartas aqui de alagamento e vai puxar seis, ó. Então eu vou puxar a primeira aqui, ó. É... A porta de prata. Então a porta de prata, cadê? Ela tá aqui, ó. Tu vai fazer o quê? Tu vai virar a ficha, tá vendo? Toda ficha é assim. Ela tem o desenho colorido de um lado e o outro lida com essa azulado, como se tivesse alagado, tá? Então tu vai deixá-la aqui. Tu vai fazer isso pra seis... Os seis espaços que apareceu. Opa! Apareceu outra porta, ó. Tá aqui do lado. A porta verde. Depois... Apareceu aqui... Vale Terrenoso. Tá aqui. O que mais? Agora... Jardim dos Sussurros. Onde é que tá o Jardim dos Sussurros? Jardim dos Sussurros. Jardim dos Sussurros. Ah, aqui. Não. Esse aqui é o Jardim dos Uivos. Tá? O que eu quero é esse aqui, ó. Jardim dos Sussurros. Agora aqui apareceu o Palácio dos Mares. Palácio dos Mares. Tá aqui ele. Tá? O desenho ajuda bastante. Já foram cinco. E o último é a Caverna de Lava. A Caverna de Lava tá aqui, ó. Então tá aí. Esse é o setup inicial. Essa aqui é a pilha de descarte agora. E essa aqui é a pilha de compra de cartas de alagamento, tá? Feito isso, o que vai aparecer? Vão aparecer os Aventureiros. Existem seis cores de Aventureiros, que são esses meeplezinhos. Mas no jogo tu usa de dois a quatro, porque o jogo é de dois a quatro. Então tem esse baralho aqui, que são os Aventureiros. Cada Aventureiro, ele tem uma habilidade especial. Então tu vai fazer o quê? Tu vai embaralhar isso aqui e vai entregar um pra cada jogador. Vamos simular uma partida com três jogadores. Então vamos jogar aqui com o piloto, que é o azul. O navegador, que vai ser o amarelo. Vou tirar esse cara daqui por enquanto. E o engenheiro aqui, que vai ser o vermelho. Acho que aqui dá pra ver todo mundo. Tá? Acho que vai ter espaço. As outras cartas, que tu não usar na partida, voltam pra caixa, não vão ser utilizadas. E aí tu vai fazer o seguinte. Cada jogador tem um lugar especial pra começar. Por exemplo, o vermelho, ó. Aqui nessa aqui, que é a porta de bronze, tem um meeplezinho vermelho. Então ele começa aqui. O azul, que é o piloto, ele começa aqui, ó. Na pista de aterrissagem. Tá? E o amarelo começa onde? Começa na porta de ouro. Repara que não tem problema, por exemplo, aqui, ó. Se a gente estiver jogando com os verde ou cinza, eles começaria numa peça já lagada. Isso não tem problema, tá? Pode começar numa peça lagada. Além disso, as cartas de personagem, elas têm habilidades. E atrás também tem um resumo, ó, do jogo. Pra gente poder ir seguiando o que tem que fazer. Tá? Tem a sequência do jogo e as ações. Então, por exemplo, o piloto, ó. Pode mover pra qualquer peça de terreno, uma vez por turno, usando uma ação. Isso aqui é uma ação de se mover. Ele pode se mover pra qualquer peça. Agora não faz sentido muito, porque eu não expliquei a ação de movimento. Mas quando eu explicar a ação de movimento, vocês vão ver que a gente só pode se mover em terrenos adjacentes. O piloto não. Uma vez por turno, ele pode ir pra qualquer peça. Então ele se move mais rápido. Ele pega o helicóptero e se move. Então cada um tem uma ação diferente. Por exemplo, aqui. O navegador. Mover outro jogador é até duas peças de terreno adjacente, usando uma ação. Então ele pode mover outra pessoa duas peças de terreno, usando uma ação. Tá? Vocês vão entender melhor. E esse aqui, o engenheiro, ele pode drenar até duas peças de terreno, usando apenas uma ação. Ele drena. Que eu já vou explicar também o que é o drenar. Tá? Então, beleza. O que falta fazer agora, pessoal? Falta destruir as cartas de tesouro. Por quê? O objetivo é a gente tentar conseguir tesouro. Pra isso, a gente vai ter que selecionar cartas de tesouro correspondentes. Então cada jogador vai sair com duas. Então tu vai abrir, ó. Como eu... Opa! Já saiu uma carta de enchente aqui. Vou deixar separado pra explicar. Se acontecesse isso, ó. Eu puxei uma carta de enchente no início do jogo, que eu vou explicar depois. O que que tu vai fazer? Tu vai voltar essa carta pro baralho. Vai embaralhar. E vai continuar distribuindo cartas pros jogadores. Cada um tem que receber duas, tá? Então esse cara aqui vai receber duas. Ó, recebeu duas iguais. Esse é... Opa! Tá mal embaralhado isso aqui, hein? Tá? E recebeu aqui. Tudo bem. Tá? Aí aquela carta de enchente eu vou botar no baralho aqui de novo e vou embaralhar ele. Tá? Cada um começa com duas. Já ajustamos o nível da água e tá pronto o setup para começar o jogo, tá? Como é que é a sequência do jogo? Que tá atrás da cartinha aqui, né? Deixa eu pegar uma pra vocês aqui, ó. Então, atrás dessa cartinha aqui tá a sequência do jogo. Tá? Vamos ver se pega... Bom, tá ali. Então, sequência do jogo. O que que acontece? A gente vai fazer... Realizar três ações, tá? Depois a gente vai comprar duas cartas do baralho de tesouro, tá? E depois vai comprar as cartas de alagamento de acordo com o nível. No início é dois, depois pode ser três, quatro, até cinco cartas a gente tem que comprar, tá? Beleza. Vamos falar das ações, tá? Cada movimento é como se fosse uma ação, então não pode fazer três. Por exemplo, e tu só pode mover na perpendicular, tu não pode mover na diagonal. Pessoal, lembrando, as habilidades dos jogadores ignoram isso, tá? Por exemplo, o piloto pode se mover uma vez para qualquer lugar. Os outros não. Eles se movem apenas na perpendicular, tá? Tem outras exceções, tá? O navegador pode mexer outro. Eu acho que o explorador pode se mexer na diagonal, né? E assim vai. Então, o que que é? Ação. Moveu uma ação. Duas, três ações, por exemplo, teria acabado a ação do vermelho e teria só se movido. Então, essa é a ação de se mover. A segunda ação é o drenar. O que que é o drenar? Tu pode drenar uma peça que esteja adjacente. Pessoal, adjacente, tá? É sempre perpendicular, tá? Tu não pode fazer nada na diagonal, a não ser que tu tenha uma habilidade. Então, por exemplo, esse cara aqui, o engenheiro, ele pode drenar as que estão na perpendicular ou o que está em cima. Por exemplo, ele poderia vir aqui e fazer uma ação. Duas ações, ele vai drenar. O que que ele vai fazer? Ele vai virar essa carta. Então, ela voltou a não estar alagada. Isso é importante. Mas ele pode drenar também a peça que ele está em cima. Então, ó. Terceira ação, ele poderia ter drenado esta peça aqui, tá? Então, essa é a ação de drenar, tá? Lembrando que o engenheiro, no caso, que era esse, eu não usei, né? Mas ele poderia ter drenado as duas com uma ação só, né? Então, daqui a pouco é mais vantagem, né? Ele conseguiria fazer isso. Ele ainda teria uma ação extra aqui para fazer, tá? E o... Acho que o explorador também pode drenar na diagonal, tá? Então, como eu falei, tem que cuidar das habilidades, né? É um jogo cooperativo. Tu vai deixar tudo aberto. Todos os teus colegas vão te ajudar na missão, te dando dicas, né? E dando sugestões, tá? Outra ação que tu pode fazer é entregar uma carta de tesouro. Por quê? Para tu entregar a carta de tesouro é o seguinte. O... Para a gente poder... A última ação é conseguir o quê? Recuperar um tesouro. Tu tem que ter quatro cartas do tesouro e ir para um espaço que tem o símbolo do tesouro. Então, o vermelho, por exemplo. Vamos dizer, o amarelo. Para ele conseguir recuperar esse tesouro aqui, o cálice... O cálice não, é a estátua. Isso aqui é a estátua, se não me engano. Tá? O que ele vai ter que fazer? Ele tem que ter quatro dessas cartas e ir para esse espaço aqui que tem o símbolo da estátua ou o outro espaço que tem o símbolo da estátua. Aqui está aonde? Onde é que está você? Quimera, fogo... Olha, só não acho... Ah, está aqui, ó. A outra estátua está aqui, tá? Repara que tem dois de cada. Tem duas estátuas, tem dois cálices, tem duas quimeras e tem duas fogos. Está aqui os dois cálices, tá? Muito bem. Então, o que é dar a carta? Eles têm que estar no mesmo espaço. Vamos dizer que o amarelo e o vermelho conseguiram chegar no mesmo espaço e o vermelho gasta uma ação para dar uma carta para o amarelo, tá? Detalhe, o limite de cartas na mão é cinco, tá? Eu vou falar isso aqui um pouco mais à frente. Então, essa é uma ação da carta. Cada carta é uma ação, tá? Se eu não me engano, o mensageiro, ele pode dar a carta e não precisa estar no mesmo lugar. Ele pode, simplesmente, pegar a carta. E a última ação, como eu falei, é recuperar o tesouro. O que tem que fazer? Tu vai ter que ir numa peça de tesouro correspondente, só que tem que ter as quatro cartas. Aqui só tem três. Então, se ele tivesse uma quarta carta, vamos pegar aqui... Olha, está aqui, ó. Tem quatro cartas. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai descartar essas cartas, tá? E vai pegar o tesouro para ele. Já conseguiu um dos tesouros. Essa é a ação, então, de recolher um tesouro, tá? Um detalhe, tu não e nada impede desse lugar estar lagado, tá? Se esse lugar está lagado, tu também pode recuperar o tesouro sem problema nenhum, tá? Então, o amarelo aqui já teria um tesouro, tá? Vamos deixar assim. E aí, tu descarta isso aqui, vai para a pilha de descartos. Das cartas de tesouro. Então, essas são as ações. Andar, se mover, drenar, entregar cartas ou recuperar tesouro. Essas são as quatro ações, cada uma é uma ação. Tu pode fazer três, tu pode caminhar duas vezes, drenar uma, drenar duas. Tu pode fazer a combinação que quiser delas ali. Feito isso, fez as tuas ações. Agora é comprar duas cartas de tesouro. O que tu vai fazer? Tu vai comprar uma carta de tesouro. Vamos dizer que era a vez do amarelo que jogou. Ele vai comprar uma carta e vai comprar a carta seguinte. E sempre aberto aqui. Lembrando, o limite de cartas na mão é cinco, tá? Você toma o máximo cinco. Se tu tiver mais de cinco, tu tem que descartar para ficar com cinco. Detalhe. Existem cartas especiais, tá? Que são essas cartas aqui, que é o saco e a fuga de helicóptero. Elas te dão habilidades especiais. Essa aqui, drena terrenos. E essa aqui, tu pode mover ou é a carta para fugir no final do jogo, tá? Tu pode usá-las a qualquer momento. Inclusive, na vez dos outros jogadores. E, inclusive, tu pode usar ela nesse momento. Ah, eu fiquei com seis cartas e eu tenho que descartar uma. Não quero descartar a carta de tesouro. Tu pode descartar ela e usar, tá? Então, essas cartas tu pode usar a qualquer momento. Limite na mão é cinco. Então, ah, eu preciso descartar. Ah, eu vou pegar o saco aqui, ó. E vou fazer o quê? Drenar um terreno de qualquer da ilha. Ah, eu vou descartar ela agora e vou drenar esse tal terreno para não perder a ação dela. Eu não quero descartar nenhum tesouro. Então, tu pode fazer isso, tá? Muito bem. Só que pode acontecer alguma coisa. Uma outra coisa aqui. Quando um jogador comprar... Deixa eu puxar aqui. Ele for comprar uma carta e aparecer a carta de enchente, tá? O que ele vai fazer? Primeiro é o seguinte. Ele não vai ganhar uma carta no lugar dessa. Então, ele vai ficar com uma carta menos de tesouro. Então, o que a gente faz na carta da enchente? Na carta da enchente aqui, ó. Tá tudo explicadinho aqui. O que que tu faz? Primeira coisa que tu faz é subir o nível de enchente aqui, ó. Tu vai subir o nível. Segunda coisa que tu vai fazer é o seguinte, ó. Tu vai pegar... Tu vai embaralhar essas cartas aqui que já foram descartadas. Tá? E vai colocar no topo do baralho aqui, tá? Eu não vou fazer ainda porque eu quero explicar para vocês o negócio seguinte, tá? Então, essas são as cartas de tesouro. A enchente tu faz isso. Tu vai embaralhar essas cartas que foram descartadas e vai no topo. Qual o significado disso? Elas vão sair de novo. Por quê? Depois que tu pegou o... O baralho de... Comprou... Tu comprou essa carta... Desculpa. Tu comprou as cartas de tesouro. O que tu vai fazer? Vem a hora do quê? A carta de alagamento. É a ilha que entra em ação. O que tu vai fazer? Tu vai comprar a carta de alagamento igual ao número que está ali. Então, no caso, é dois. Então, tu vai comprar a primeira, ó. Ó. É... Templo da Lua. O Templo da Lua. Templo da Lua. Templo do Sol. Templo da Lua é esse aqui que eu estava procurando naquela hora. Tá? E o outro que saiu aqui é o Observatório, que está aqui. Tá? Então, vira. O que acontece? Quando sai a enchente, isso aqui teria ido para cima do baralho. Tá? Se tu puxar uma carta daqui e ela já estar virada, por exemplo, vamos dizer que a porta de cobre já estava virada. Tá? Ela alagou de novo. Então, ela sai do jogo e a carta da porta de cobre também sai do jogo. Tá? Então, ó. Afundou um espaço da ilha a menos. Isso pode ser bem sério. Algumas coisas podem acontecer. Se um jogador estiver em cima de uma peça que some, o que acontece? Ele simplesmente vai para um dos terrenos que, se for possível, adjacente. Então, ele escolhe. Ah, eu quero ir para cá. Tá? Vamos supor que tem uma situação assim, ó. E essa carta aqui some. Essa aqui vai sair do jogo. Ele não tem nenhum terreno na perpendicular para ir. Tá? O que acontece? Ele simplesmente morre e acabou o jogo. A equipe perde. Então, ele estava preso aqui, né? Aconteceu alguma coisa que ele ficou preso. E aí, ele vai morrer afogado aqui. Não vai ter que sair. Então, tem que cuidar para isso não acontecer. Tá, pessoal? Então, isso aqui vai eliminando partes da ilha. Vocês têm que cuidar. Tá? Uma coisa que vocês vão ter que cuidar. Obviamente, vocês vão poder deixar sumir os dois de uma mesma tesouro que vocês não tenham ainda coletado. Senão, vocês não vão ter mais como coletar e vocês vão perder. Mas eu vou falar isso mais no final. Na parte que eu falo como se perde o jogo. Só um detalhe. Lembrando que o mergulhador, ele pode ir na diagonal, tá? Quer dizer, o mergulhador, ele pode ir para a mais próxima. E o esplorador pode ir na diagonal quando some a peça aqui. Então, ele também teria essa chance. Tá? No caso, o engenheiro não teria isso. Ele morreria ali. O jogo termina ali. Tá? Então, tu vai comprar as cartas de alagamento de acordo com o nível ali. Aqui está. Tá? Quando essas pilhas acabam, tá, pessoal? Vocês vão embaralhar e fazer uma nova pilha. Sem problema nenhum. Tá? E o jogo vai indo assim. Três ações. O que tu faz? Faz as ações. Depois, compra a carta de tesouro. Se tiver enchente, tu vai aumentar o nível e embaralhar em cima. E depois, tu compra as cartas de alagamento. E o jogo vai indo assim. E você tem que conseguir pegar os quatro tesouros. Como é que se acaba o jogo? Depois que vocês conseguirem coletar os quatro tesouros, ainda tem que acontecer o seguinte. Ah, coletamos já todos aqui. Todo mundo tem que ir para esse lugarzinho aqui. Que é a pista de terrestagem. E ainda um jogador, tá? Que o chamado ali é Porto dos Tolos, que é o nome dessa carta, tá? Que é a pista de terrestagem. E ainda um jogador tem que jogar a carta de fuga. Tá? Você tem que ter uma carta dessas no final para poder fugir. Aí qualquer um pega e joga. Ela pode ser usada a qualquer momento. E se ganhou o jogo, tá? Então tem que recuperar as quatro e ir para cá. Condições de derrota, tá? O que que acontece? Como eu falei. Se sumir as duas peças de terreno de um dos tesouros que vocês não conquistaram ainda. Por exemplo, ah, não conquistamos esses dois. Esse tesouro e essas duas cartas sumiram do jogo. Acabou. Vocês não tem como recuperar. Perderam, tá? São quatro maneiras. Segundo, se o Porto dos Tolos afundar. Porque daí vocês não tem como fugir. Se essa cartinha aqui do helicópterozinho, da pista de terrestagem sumir, já era. Acabou o jogo. Vocês vão ter como sair da ilha, tá? Aquela que eu falei antes, né? Se um jogador está numa peça que afundar e ele não pode ir para outra nem pela habilidade nele, né? Ou alguma coisinha e ele morre. E também perde. E também, se o nível da água atingir este nívelzinho aqui em cima. Se chegou nisso aqui, pum, acabou. Puxou essa quantidade de enchentes, já era. Pessoal, tem três enchentes no baralho. Mas é que esse baralho vai sendo reembaralhado durante a partida. E assim vai indo. Certo, pessoal? Esse aí é o Ilha Proibida. Um copy muito bacana, assim. Acho que é um copy de entrada. E bem divertido. Gosto bastante. Fica a dica aí. Produção muito boa. O material das cartas e dos tiles é excelente, tá? Então, até o próximo vídeo de regras, pessoal. Valeu. Abração.